O fofinho e útil Edgoss chegou aqui na promo da lata de Destinos Brilhantes Vamos abrir, mostrar eles e tentar tirar muitos shines Edgoss V, vamos lá começar nossa abertura, nosso unboxing dessa lata Destinos Brilhantes, coleção que foi lançada este ano Incrível, né, ela tem a mesma vibe da, ó aqui ó, que legal, ó, muito linda E o encarte é de papel, aqui ó, é o negócio, vim, lindíssima carta Deixa eu pôr aqui, essa coleção que é, né, uma coleção que eu gosto demais Tem 5 boosters pra abrir, então a lata vem recheada e tem o códigozinho aqui, ó Pra poder, é, vocês colocarem ali no Pokémon Online ou Live, enfim, tá, a lata, bem legal E pra quem não sabe, a lata dá pra vocês guardarem as cartas Eu gosto bastante, vou deixar aqui de fundo aqui, pra deixar bem bonito, tá, e o negócio tá aqui do ladinho Só pra gente ir, então vamos ver quais a gente tirou, tem duas dessas e três dessas, ótimo Vou começar, eu gosto de começar pelo Pokémon que é repetido Geralmente me dá sorte, vamos ver Estou procurando o Shines Baby, ó, vem o Celebi Ó, o Celebi, tirei no Pokémon GO O Celebi Shine, gente, peguei ele no Celebi Shine, achei ele tão bonitinho Ficou bem legal Eu estou procurando, ah, veio alguma coisa Eu estou procurando os Baby Shine, o Shines Baby, não, vem o Indie Divi, gente, Indie Divi Eu não gosto do Indie Divi, eu vou falar a verdade, não gosto, não gosto dele Eu acho ele legal, mas não é o meu Pokémon na lista de top em nada Ele tá, nem tem ali, não curta muito não Vamos lá, Indie Divi, será que vai vir um Baby Shine pra mostrar pra vocês? Eu tô louco pra mostrar mais Shines aqui, além dessas fuartes incríveis que vieram na lata Vem na lata, vou deixar o Charizard por último, porque eu gosto do Charizard por último Vamos ver se vem alguma coisa Morpico, Morpico, Pokémon fofo, Morpico Indie Divi, Indie, não Vai Charizard, vai Charizard, por favor Ih, cortei ali, agora foi Vai, vem uma carta, vai, que seja então uma fuarte Vai uma carta show, vai, pra gente finalizar o vídeo Vai, 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 vai Ah, veio A Silicobra, não é lá o A Baby que eu gostaria, mas veio uma Silicobra A Shine, ó aqui, ó E ó que linda É linda, os Baby Shines são incríveis, gente Vou mostrar meu pulzinho aqui Ó, uma Shine Que vem aqui a promo, que é o Edgoss V A Silicobra Shine, Baby Shine, né E temos um Indie Divi Três cartas, muito legais aí Vamos, estamos completando a coleção Estamos completando a coleção Comenta aqui embaixo se você já completou essa coleção Se você tá ainda precisando de cartas Se quer trocar, enfim Comenta tudo aqui embaixo Pra gente saber o que vocês estão achando Tanto da abertura, como também dessa coleção incrível de Destinos dos Ganhantes Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri